Patrícia Moraes do Cabaré do Siqueira ao vivo! Doente de amor, vivendo um drama Um soro de cinquenta e um na veia Foi injeção de cunhaque de noite, de manhã, de tarde Me curei da judiação que ele me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, o coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor E nos traz ele o gordinho mais sexy do Brasil! Coração do Maré do Criado em Suas Erções Daqui a pouco o Papai Noel mais magro do Manaus Um soro de cinquenta e um na veia Foi injeção de cunhaque de noite, de manhã, de tarde Me curei da judiação que ele me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, o coronavírus nunca me assustou